Vou-se embora, vem comigo, vem comigo de baião, ó Minha vida que era muito louca, só faltei correr atrás de avião Mas Jesus entrou no meu deserto, inundou o meu coração, meu coraçãozinho Inundou o meu coração, ó Eu era magro que dava dó Meu palito alistrado, era de uma listra só Mas Jesus entrou no meu deserto, inundou o meu coração Só Ele que faz isso, coisa boa, inundou o meu coração Sem Jesus Cristo é impossível se viver nesse mundão Até parece que as pessoas estão morando no sertão É faca com faca, é bala com bala, metralhadoras e canhões Até parece que a faculdade só tá formando lampião E lampião e lamparina, vela, sesicão, dinheiro Nunca vai salvar ninguém, ainda se vai gastar dinheiro E o dinheiro anda mais curto do que perna de cobra Filosofia de malandro no bolso ele bota, mas nunca sobra E o que tá fartando de amor, tá sobrando iniquidade Todo mundo se odiando pelas ruas, pelas ruas da cidade Se essas ruas, se essas ruas fossem minha Eu pregava cartaz, eu comprava um spray Escrevia, avalia-las todas, diz-os em doorway Jesus é o único caminho, só Ele Pra quem quer morar no céu, quem quiser atalhar Vai pro Beleleu Jesus é o único caminho Pra quem quer morar no céu, quem quiser atalhar Vai pro Beleleu Jesus é o único caminho Pra quem quer morar no céu, quem quiser atalhar Vai pro Belelé Coisa boa Eita Quem quiser atalhar Vai pro Belelé Vai pro Belelé 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 Eita Que baião gostoso Deus te abençoe aí Oh Valeu Até a próxima Deus te abençoe aí Tchau Uh Gostou né Vai até ver de novo Compartilha Tchau 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 Tchau